Eu não sei o que é romântico, mas uma uma outra que eu vou contar. Eu não vou contar. Eu sou uma espécie de um grande irmão. Eu sou uma espécie de uma espécie de um grande coração. Eu sou uma espécie de um grande irmão. . . . . . . . . c'te 25 anos, 13 anos atrás, 13 anos atrás, ele foi um trabalho com os negros. Não distração. Mas, no distração, não distração, não distração. Não distração, não distração. A gente não está no distração. A gente está no Twitter distração. Agora, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer, a gente que eu quero dizer. O que o que é? We talk about empowerment, and that empowerment has not happened for the last 38 years. A WGP, Chonka Thakki, NEC, they are functioning as a WGP, Chonka Thakki, but the best thing that salary exists in our country is, this was the second one. We talked about the 1st and the second one it was the 1st and 2nd and 2nd and 3nd. We used this to be a 4th and 3rd, and we talked about the 1st and 3rd. O que é o que é? O que é? Vámonos... Seguindo... ...vámonos... Naquele ano foi... ...he... ...me... ...bê, ...je... ...estem... ...nudio... ...es... ...eleccion... ...me... ...elecles... ...se... ...o... ...que... ...no... 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 o que a tia agora é assim, se isso é gostoso que o vosso e faz com o barato não pode obter muito agora, agora tem que ser, agora tem que ser, agora tem que ser, agora tem que ser, agora tem, ser, acontecem, agora tem que ser, agora tem que ser, �ém temos que ser, hoje, a semana está, é o 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